Quando a gente fala educar, que é uma palavra que todo mundo fala da importância da educação, a gente está falando de uma maneira geral, educar quer dizer aprimorar o homem, aprimorar o ser humano e também a ideia de educar moralmente a criança, o jovem, o adulto. Eu gosto de usar uma palavra que é humanizar o ser humano. Então, a educação, no sentido lato, ela tem a ver com isso, de a gente trabalhar princípios e valores no processo a caminho da humanização. Falar desse processo de humanização, nós nos remetemos diretamente à paideia grega, formar o ser humano de uma maneira integral. E aí, nós nos remetemos a um outro conceito, já no período iluminista, que também tem um sentido de formação cultural. Então, gente, o que nós temos? Nós temos a paideia grega, que significa formação integral do ser humano. E aí, a gente está falando do aspecto moral, sabe? Do aspecto espiritual também, do aspecto físico. E quando a gente vai para o iluminismo, século XVIII, do termo Bildung, a gente está dizendo educação no sentido de formação cultural. Aristóteles e o domínio de si, mediante o exercício de hábitos consoantes com a virtude moral. É um título longo, mas a gente vai entender isso, tudo bem? Bom, então vamos lá. Nós falamos de domínio de si, a gente pode falar também de cultivo de si. Mas como a gente pode fazer esse cultivo de si? Ele vai dizer que a maneira de nós nos cultivarmos ou termos um domínio se dá pelo hábito. É o hábito que faz com que a gente possa atingir virtudes morais. Faz sentido isso? E não adianta eu falar que eu sou corajoso. Eu tenho que ter o hábito de ações corajosas, certo? Não adianta eu falar que eu sou temperante. Eu tenho que ter atos temperantes. Eu tenho que ter o hábito. Porque quando eu tenho o hábito, eu serei temperante sempre. E isso é uma virtude. Então, o cultivo de si, o cultivo de si, ele... Vocês podem puxar, faz o cultivo de si, assim, e põe duas setinhas, né? Um para o lado e o outro para o outro. Vamos trabalhar um pouco com o mapa mental aqui, né? Numa dessas setinhas, você pode pôr razão, certo? E na outra setinha, no final dela, você pode pôr dimensão apetitiva. Ou seja, desejos. Então, veja, gente, aqui nós entramos numa questão que o Aristóteles vai dizer dessa formação do hábito, né? Porque é o hábito que nos educa, segundo Aristóteles. É tendo o hábito de fazer as coisas que eu vou me formando um homem virtuoso. Só que nós temos essa dimensão que é antagônica, né? A razão e nós temos os nossos desejos. A nossa dimensão apetitiva. Pronto. Nós temos um ponto aí. A razão que me faz ter o hábito... E aí E aí Obrigado.